Hello World é uma agência pública de empregos. É um órgão do governo onde a pessoa que está à busca de um trabalho, porém, ela não é só uma agência para você buscar emprego. Ela patrocina alguns cursos. Hoje em dia os cursos são mais de cargo, que é para cuidar de idosos ou da língua japonesa. E para quem sabe falar, ler e escrever japonês, tem curso de unha, de reparte elétrica, de construção de casa, de tudo que vocês imaginarem. Para quem sabe falar, ler e escrever o japonês fluente, porque não vai ter tradutor na sala de aula, nem material traduzido. Então você tem que entender todo o conteúdo. Já ficou a segunda dica, que tem alguns cursos que você pode estar fazendo através da Hello World. Geralmente são cursos caros, mas que o país vai estar pagando esse curso para você fazer e melhorar o seu currículo. Também, se você quer melhorar o currículo, por exemplo, você tem uma carteira de carro comum, carteira de habilitação, e você vai aumentar a categoria da sua carteira. Você vai tirar uma carteira de caminhão. Você pode procurar uma autoescola credenciada, juntamente com o órgão japonês, o órgão da agência pública de empregos. Você pode fazer o seu curso, tirar a sua carteira, você faz o pagamento, pega o seu recibo. A Hello World vai contribuir com mais ou menos 20% do valor que você gastou para você melhorar o seu currículo. Para que isso? Para que você possa achar um trabalho melhor. Tem muitos temas que eu gostaria de falar, mas hoje, especialmente hoje, vou falar para vocês uma dica muito importante, que mesmo com tanto tempo trabalhando nessa área, eu vejo que pessoas têm muitas dúvidas e não sabem nem o que é uma agência de emprego, não sabem o que é uma Hello World. Tem dúvida? Tem pergunta? Pode nos enviar. Até a próxima!